Tá gravando! Fala rapaziadinha, tudo bom com vocês? O Sabex termina aqui pra mais um vídeo. Segunda-feira é dia 15 de 3, quase meio-dia. Amanhã o Sabex tá indo pra São Paulo. Vamos amanhecer quarta-feira, bem cedinho, em São Paulo capital. Depois vamos a Itu, no Shopping Plaza Itu. Depois, o quanto antes, eu desço pra Santa Catarina e vou trazer a carga pra Balneário Camboriú. Eu vou vazio e volto com a carga, eu vou buscar. É uma coleta, tá certo? Rapaziada, um vídeo que eu queria falar com vocês é sobre a linguagem de caminhoneiro que, volta e meia, um de nós aí que a Banzero fala e é repreendido tirar do sarro porque fala que nem caminhoneiro. Vou dar minha opinião sobre o assunto, cara. Primeiro, não tem linguagem de caminhoneiro. Existe linguagem agora se caminhoneiro. Poxa, não tem papel passado pra ninguém. Ninguém é dono de linguagem, ninguém é dono de idioma. Se tu trabalha com van e tu fala por cá, positivo, é o que liga, se tá doido, dane-se. Se tu trabalha de moto e tu quiser falar sim, fale. Ninguém é dono de nada. Ah, porque o caminhoneiro fala sim. Meu amigo, não é o caminhoneiro. Fala sim é quem transporta cargas. E se tu não transporta cargas e quer falar sim, fala do mesmo jeito. Tem uns que falam porque gostam de falar, tem outros que falam porque quando tu tá num ambiente, num sistema que todo mundo fala, é natural tu absorver isso. Como é que tu pegou teu sotaque, como é que eu peguei meu sotaque do sul, como é que tu quer carioca, pegou teu sotaque carioca. É no ambiente que tu viveu, tu vai crescendo ouvindo, quando menos tu percebe, tu tem o sotaque da região que tu mora. E com a tua profissão, cara, é a mesma coisa. Policial militar, mesmo depois que ele se aposenta, que ele se reforma, ele continua falando termos policiais. O cara que é militar continua falando termos militares. E o cara que é motorista, se ele tá no meio de motorista, que ele conversa, que ele tá em posto de gasolina, em parte de empresa, de doca, é uma coisa ou outra que vai absorvendo. É imperceptível e não tem problema nenhum. Caminhoneiro não é melhor que vanzeiro, vanzeiro não é melhor que motoboy. Já falei isso mais de N vezes aqui no canal. O que tem é transportador de carga. E eu já disse, eu consigo provar por A mais B, que dependendo da carga, do que é ou de como trabalha, vanzeiro tira mais do que caminhão. Ou tu acha que eu não poderia comprar um caminhão com valor meu pra querer ficar aqui, 140 mil? 140 mil eu pegava um caminhão, não pegava? Eu acho que eu pegava um caminhão com 140 mil. Alguma coisa eu pegava, né? E agora tu acha que eu me sinto menor? Porque eu tô de van e tem um cara com caminhão grande? Tu acha que eu me sinto menor? Porque eu tô na Fiorino e tem cara que tem a van? Ou eu sou um motofrete, um motoca, eu me sinto menor? Porque o caramba tá com um carro maior? Nada, cara. Pergunta pro motovoy, motofrete bom aí, de carteira aí, profissional, se eu me quer trocar com um vanzeiro aí. Pagar documento, pagar o caralho a quatro aí, pagar pedágio. E pergunta pra mim se eu, vanzeiro, quero pegar caminhão. Fazendo caminhão dois por um, três por um. Deixando sem pau em pedágio aí. Cobrando só o carinho de ida, nunca volta. Pra voltar tem que esperar, tem que pegar o retorno. Tem que ficar lá dois, três, quatro dias lá em cima, dependendo do lugar. Né? Olha o gás que um caminhão tem, olha o gás que uma Fiorina tem. Então, não vamos levar pra esse lado de... Porque, ah não, se tu não é caminhoneiro. Tá lá, porque o cara bota uma ruizinha. O cara bota ali uma corujinha. O cara bota uma bajur. É ele que é a traseirinha. Eu não gosto disso. Tem uma corujinha, eu acho que o meu limite é esse. Tem uma corujinha aqui. Mas quem gosta de erguer, de botar um tapa porra? Ah, o cara pegou a Fiorina, ergueu a traseira. Bota uma uizinha, tá se achando o caminhoneiro. Eu não gosto disso. Eu como vanzeiro, eu não gosto. Como fiorineiro, eu não gosto. E se eu tivesse caminhão, eu não iria fazer aquilo. Por quê? Porque é um gosto, meu. Ah, uma coisinha aqui, um somzinho aqui, um DJ Vagner. Beleza, não tem problema nenhum. Mas é gosto pessoal. Mas o cara que gosta, que curte. Se o cara quiser botar uma pranchinha em cima. Se o cara quiser botar um diretão na lateral, na Fiorino, porque é o verdureiro bota. Se o cara quiser botar um adesivo de bandeira. Ah, não pode colocar bandeira de agrupamento porque o cara é vanzeiro, porque o cara tem Fiorino. Ridículo. Não é não, meu amigo. Não é não. Ninguém entrou de nada. É tudo livre. É tudo freestyle. Se tu entrar ali no Instagram do Ziz, o adesivo ali de Araranguá. Quem mora aqui vai ver no Ziz sabe. Tu vai ali, tem bastante motoqueiro ali. Os caras comprando adesivo, camiseta, botando em baluzinho de moto. Se tu entrar nas fotos, no feed, tu vai ver lá que tem um motoca, não sei aonde que cidade que é. Um motoca com a bandeira do GPN ali, esticadinha no baluzinho da moto ali. E os expostos do avião não tem preconceito. É transporte de carga. Ninguém é dono de ninguém. Não tem esse babado não porque acha que é caminhoneiro, quer ser caminhoneiro. Uns vanzeiros sim querem ser caminhoneiros. Uns vanzeiros tem como começar na Fiorina, depois vão pegando um carrinho maior. Vão aprendendo, vendo se gostam, vendo se gostam do trecho. E vão migrando. É natural. E tem aqueles que assim como eu, não quero, não gosto. Eu gosto muito legal. Sou inscrito praticamente nos maiores canais que tem de caminhão. Estou sempre ali vendo, comentando. Acho bacana. Vem de uma família de... Meu quadrado era carreteiro. Cresci dormindo em caminhão no chão lá em Nordeste. Puxando Toro Toro lá no Norte. Puxando Salo no Mossoró. Mas não tem problema nenhum em trabalhar com vã se eu tiver que erguer traseiro e botar e falar que nem caminhoneiro. Porque não existe a linguagem do caminhoneiro. Existe a linguagem do transportador de cargas. E isso a gente também é. Então, se o cara tem como um degrau o carro pequeno, pra ir devagarzinho, indo pro maior, até chegar lá no rodotrem, ótimo, perfeito. Se o cara acha, não, eu gosto só de ficar vendo e fica batendo fogo em beira de estrada, eu quero só um fogueiro e gosto de fogar e pronto. Mas aí o barco no caminhão e eu ficar 40 dias fora de casa não é pra mim ok também, cara. Então, besteira isso. É um preconceito bobo. Já disse que se for pra provar, quem ganha mais, por ganhar mais, não adianta um caminhão fatura a proporção que ele gasta, uma vã fatura a proporção que ela gasta, uma fiorina também, a moto também, a bicicleta entendeu? Ganha-se mais, gasta-se mais. O negócio não é o quanto fatura, o negócio é o quanto te sobra. Então, muita linguagem que tem a vida de rádio e peixes de caminhão é a linguagem usada pelo pessoal que trabalha com... Só um pouquinho, tô aqui na saída aqui da BR. É o pessoal que trabalha com segurança privada, é policial, muitos termos usados no PX, é termo de vigiância, entendeu? Ah, o QTH, não sei o que... É termos usados pra... Então, dá pra se dizer o quê? Que os caminhoneiros estão roubando os termos do pessoal de vigiância, que usa o rádio, o pessoal de segurança... Nada, não tem regra, tudo pode, tudo é permitido, todo mundo sem preconceitos. E transporte é isso e é o que liga, todo mundo ajudando a movimentar o Brasil e cada um fazendo o seu, tá bom rapaziada? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tudo de bom, tá gravando?